E aí pessoal, aqui quem fala é o Wokian666 e estamos aqui no Tearscapes e estamos aqui com a galera felicidade aqui ó, tamo todo mundo, Shin, Bingo, Draco, tem aqui um pessoal aqui que eu conheço, ó tá o Pingo, tá o Shin, o Draco, tá o Edu, o Flávio, o Palkia, o Magi, a DBS Game, a Jessiquinha E aí, é claro, e tem um Orda Profeta que eu não sei se eu trato ele com respeito ou se bato nele pra caramba, tem o Capitão Nascimento aqui, que é o Agente Nascimento, ele ainda não foi promovido, então vamos lá, vai começar o jogo, vamos ver como que isso ocorre, tô deitado aqui de boa, curtindo a vida, fui preso depois de batendo os funkeiros, Eles estavam curtindo batidão, eu bati o carro na cara deles, mas beleza, tamo aqui, vamos pegar aqui nossos itens, já não tem muita coisa pra gente não galera Bom, tá beleza, vamos tentar ser amigo de todo mundo aqui, a gente não pode, tipo, fazer muitos inimigos, por causa que, tipo, a gente pode se foder muito E que estranho, né, só tem duas mulheres masculinas, isso é muito estranho Ainda bem que não tem estupro nesse jogo Sacanagem Sacanagem, porque você ia querer ser bulinada pelas pessoas? Nossa, que chocolate caro, 15 dólares um chocolate Caralho, é Ferreiro Rocher essa porra? Sim Oi, Xim Oi, Xim Ó você tá aqui do meu lado, o Draco Tá, nossa, tipo, eu mal cheguei na prisão, o cara já tá querendo bater nos penitenciários E o cara já tem um cacetete, filho da O DBS Game também é traficante e mercenário Nossa, já nasceu assim Ah, legal O Capitão Nascimento, aparentemente, gosta de mim Por enquanto, né Por causa que eu bati nos funkeiros, ele não gosta dos funkeiros Aí ele foi e falou Ó, joinha pro C, cara Tá Beleza, agora a gente vai jantar aqui, né O Draco tá ali, tá do felizão com aquela barba enorme Beleza E eu que estou fazendo Ó, eu vou estar seguindo todo mundo aqui Tá todo mundo com fome hoje, caramba Ó, o Edu aqui, ó Vou sentar aqui na cadeira dos mais idosos O Edu tá aqui, dá um joinha pra todo mundo E aí, cara O Gameplay, o Derby tá aqui O Flávio já tá vendendo as coisas O Flávio não gosta muito de mim Que mentira esse jogo O Flávio é inteligente Nossa, velho E eu sou o que? Burra, não? Nesse jogo de novo A inteligência do Flávio é de 91 Mentira, velho Que mentira, hein? Deixa eu ver como que tá o Draco Tá, ele tem uma almofada como arma Eu acho que não é Eu acho que não é Ele tem 87 de Ki E eu, mas eu tenho Não, todo mundo aqui é Einstein, caralho Ah, o Pingo não é tanto, né? Ai, quando vai ver, eu sou a burra nesse jogo Ai, que droga Deixa eu ver aqui, cadê você? Tá aqui, ó Do lado da DBS 20, 20, amor Nossa, eu sou a única burra nesse jogo Meu Deus do céu Até a DBS é mais inteligente que você Eu acho que é 54 Nossa Mano, o que que tá acontecendo? Por que que eu sou tão burra assim? Por que a DBS não vende as coisas pra mim? Ah, vou ter que dar presente pra ela Pera aí Vou te dar uma colher Nossa, que prejeite Vem cá, DBS Vou te dar uma colher Eita, porra Ih, já bateram no Flávio já, hein? Deixa eu colocar aqui Nossa, bateram em você também Ah, bate neles Bateu em mim Foi o Flávio que bateu em você Ah, bate nele Ele não pode ficar batendo em mim Vou tirar a honra dele Pera aí Pera aí Vou esperar você levantar Pera aí, pera aí Volta aqui Volta aqui Criança, volta aqui Vem cá Vou te dar presente Vou te dar a roupa do Flávio Vem cá, vem cá, vem cá Vou te dar mais coisa Pera aí Vou te dar um Mentos Pra você ficar feliz comigo Pronto, você tá feliz comigo Agora, galera A gente vai ter que ficar monstro Vamos lá Fique monstro Vem monstro Ficar fazendo exercício pra caramba Pra ficar bem forte Que a gente vai precisar Bater nos guardas Eu vou querer Bater muito Nos guardas Então Eu vou ter que ficar com Com muita vida Eu acho que eu vou ter que ficar com 100 de vida E vou ter que ser muito inteligente Muito rápido Então A maioria do tempo Que eu tiver Eu não vou nem craftar itens Eu vou ficar Mais Me focando em força E velocidade Por causa que eu vou ter que ser o brigão Aqui da parada E como eu não sou Nenhuma coisa Nem outra Eu não sou Eu não sou o brigão Eu não sou o brigão Eu não sou o brigão Eu não fiz nem 20 flexões Vamos lá Droga, vamos lá Calma aí galera Eu quero frango com batata doce Caraca que é isso Caraca que é isso fera Nossa Isso é muito interessante Um cara com kit de manicure Né Tipo Nossa Nossa Vou arrastar agora Se eu desculpar essas paradas Vixe mano Vixe mano Deixa eu dar um sabonete Pingo Você tá meio Você tá meio Fudido É bonito Tô com pegamento Isso daqui é cola Tá Eles chamam cola de pegamento Por causa que eu coloquei o jogo em espanhol Tá Aqui a gente tem que lavar as roupas Então A gente tá na lavanderia O bom da lavanderia é que a gente pode roubar mais fácil A roupa de guarda Só que vai dar um trampozinho também galera Que a gente não pode passar por esse detector aqui Carregando as roupas do guarda Se não Vai vir um sniper de lá de cima do quinto dos infernos Vai dar um tiro na nossa testa E é uma coisa que a gente não quer tomar um headshot logo cedo Eu acho que se a gente ficar apanhando muito A gente vai perder mais dias aqui na prisão E é uma coisa que eu realmente não quero é ficar muito tempo aqui nessa cadeia E tá passando os trator aqui fora Tá passando tipo O pessoal que tá construindo o itaqueirão aqui E aí tá foda né Sabe como que é né O pessoal Todo mundo foca Eles estão fazendo barulho pra cacete Enquanto eu tô gravando Mas ok Tá certo Ok Beleza vamos lá Já tá quase pronto aqui Já tô cumprindo já a meta diária aqui de trabalho Se eu cumprir a meta de trabalho diária Eu vou conseguir mais tempo pra mim pesquisar Vou querer ficar muito inteligente aqui na prisão E eu? O que que eu falo sobre isso? É pesquise Pesquise pra sempre Eu vou querer ser muito inteligente Por causa que eu vou ter que roubar a chave do guarda E vou ter que fazer uma cópia Fazer uma cópia de plástico Então eu vou tratar de conseguir um tubo de gasolina E uma escova pra mim derreter ela Pra fazer um molde de plástico Ih já tem já Vamos ficar monstro galera Pra ele só Tomar um banhozinho aqui Só pra amenizar aqui A fadiga A fadiga É tipo Nossa Tá vamos então ficar monstro Tem que ficar apertando Q&A Bem rápido Ih galera Sabe quem chegou aqui ó Chegou o dono aqui da cadeia Ele passou aqui Olhou pros presidiários Saiu andando Oh cara Olha pros meus músculos Gays Ha Gays E aí Vixi o pessoal tá tretando até no chuveiro Porra É o povo consegue treitar até pelado Será que eu roubo o chocolate do Flávio? Ah não é da DBS Nossa o Flávio caiu em cima da DBS Esse aqui no cacete O cara tava brigando Acho que o Flávio passou a mão na bunda dela Eita E Flávio Você tá muito tarado hein cara Muito? Pode isso não hein Dá uma chaninha pro xin Eu tava testando antes O pau que é meu melhor amigo aqui na cadeia Legal Nem eu sou só meu melhor amigo Ele tá vendendo a magazine Opa valeu cara Eu realmente tava precisando disso Caraca Ele tava vendendo a revista galera A revista vai ser bom pra fazer a parede falsa Beleza Nossa o Nossa o pau que salvou minha pele agora Caramba Vou pegar aqui um frango com batata doce E vamos pegar aqui uns garfos também Já que a cota de trabalho já foi feita Então vamos ver Você tá querendo que eu faça uma missão pra você Isso aqui eu vou te dar uma colher Uma colher mulher Vamos lá O que que você quer? Tá Oficial nascimento Confiscado no meu chocolate Eu quero recuperá-lo Ele pegou o chocolate Ele pegou o seu chocolate De novo Ah meu Eu vou ter que bater no nascimento Eu gosto dele Não Bate nele Depois eu te dou o chocolate Não Eu quero chocolate agora Eu compro o do pau aqui O pau que tá vendendo Mas eu quero Mas eu quero Agora Ele roubou Mas o pau que tá vendendo o chocolate Eu compro Não Não Eu quero que você pegue E bata lá Amor Você tem certeza que você quer que eu bata no guarda mais forte Ou nem ter virado monstro ainda? Ah eu quero Ele pegou o chocolate Tá Então daqui a pouco eu dou uma surra nele Então Tá Beleza Já conseguimos a revista Eu quero ficar mais rápido também Vamos lá Vamos lá Fique monstro Vamos lá Faz exercício só em cima E ter perninha de sabiá Não rende nada Vamos lá Fique monstro Corre negada Quero ver você fritando Vamos lá Você vai fritar asfalto no seu pé Vai Corre negada Corre mano Corre como se tivesse 20 testemunhas de jogo Vai correndo atrás de você Vamos lá Eita porra Vamos lá Corre Tá Vamos ver Eu preciso ser muito rápido E ser muito forte também Também Eu preciso ficar muito esperto Eu acho que eu vou tentar Ficar full de Todas as habilidades Possíveis Pra fugir mais fácil Que aí é só Chegar nos caras Dar uma surra neles E vazar pela porta da frente Pra ver quem vai me impedir nessa porra Posso fugir até na luz do dia Assim Então tomar um banho De boa Resfriar um pouco Vixe o Draco Tá meio nervoso Então vamos ver O Maggi passou ali Vendendo coisa Flávio passou também Todo mundo circulando aqui E o Edu 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 Você tá vendendo coisa Eu quero ver O que você tá vendendo Lima Você tá vendendo a revista também Uniforme de guarda Onde você conseguiu isso Cara Você tá traficando o cacete Ok Pode ir Vamos lá Vixe Ok Ok Já tá todo mundo aqui O Edu não gosta muito de mim não, ok, todo mundo com missão porra, já ta armada com um martelo, ok, um magasino desse negocio, pá, mas ta vendendo o que, cabo, madeira, bom vou pegar isso, mas por que eu posso precisar mais tarde, então não, os meus melhores amigos pra depois não poder me ferrar, caso eu precise de ajuda eu vou precisar de muitos amigos pra contar com eles, eu acho que a Jéssica caiu da chamada, sim, ela caiu da chamada, ta, beleza, ta, vamo ver, acho que eu preciso disso e disso, vamos lá, papel machi, ótimo, acho que não é possível, vamos lá, por aí galera, já volto, bom, voltamos pessoal, a Jéssica tinha caído da chamada, bom, conseguimos já a revista, que vai ser muito importante pra gente fazer a parede falsa, eu vou ter que conseguir o chocolate pra Jéssica ainda, é, quero meu chocolate, ou então acabar batendo no capitão Nascimento, mas isso vai ser suicídio por enquanto, então é melhor eu, não, faça a missão, eu tenho que ficar monstro, eu tô com 43 de força, o capitão Nascimento tá com quanto? ele tá com 48 de força, ele tá com 41 de velocidade, 49 de inteligência, eu, tipo, eu tô burrinho ainda, eu preciso, tipo, treinar muito pra bater nele, e ele ainda tem cacetete, cacetete tira muito dano, ah, então pega dele, é, só que é difícil bater nele, pegar dele pra bater nele, como assim? o derby, deixa eu ver o derby, o derby tá, tá imparcial comigo, ele não sabe se é meu amigo, se é meu inimigo, ele tá, tá com 50% de felicidade, ele tá, tipo, mediano ainda, eu, você tá de boa, você tá, tipo, você tá, tipo, até com, nossa, meu, vixi, o Xinho e o Flávio brigando, eita, 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 Deixa eu comer em paz Se fodeu, nascimento Não conseguiu me bater Trouxa, eu corro mais rápido que você Tá, ok, eu vou precisar de bastante garfo Pra abrir o rombo na parede Então já vou colocar tudo aqui, né Isso, isso, isso Ah, já sei o que eu vou fazer Fazer uma arma pra mim Já que tá todo mundo querendo me descer o cacete Eu vou fazer uma faca pra mim me defender Ok, já fiz uma faca Eu vou ter que ficar inteligente pra cacete agora Eu fico inteligente agora ou eu fico forte? Não, fica forte Então a gente não precisa, não É, eu vou precisar de inteligência mais pra fazer os craftings futuros Mas por enquanto eu acho que ficar forte pra ter mais vida Pra aguentar mais porrada dos guardas vai ser melhor Apesar de eu não querer ser brigão Mas eu acho que eu vou ter que ser forte Mentira Pra quebrar as paredes com mais facilidade Então, vamos lá Fique monstro No treinamento você vai ganhar frango com batata doce Vamos lá Fique monstro Frango com batata doce Frango com batata doce É comida dos monstro Vai tirar Sei lá, né Eu nunca tive um monstro dentro de casa Sei lá, meu Também não Mas disseram que Que aquele cara lá do Do vem monstro Ele comeu muito frango com batata doce Ele disse que Planta batata doce em casa Então Vamos ficar monstro aqui Tá, eu já tô com 25 de vida Que é bom pra caramba até Só que ainda a gente não aguenta muita porrada A gente vai precisar de alguma coisa Que dê muito mais porrada no povo Tava pensando em fazer um Um soqueiro Pra isso eu vou precisar de madeira E vou precisar de lâmina de barbear Mas eu acho que eu só vou fazer isso No próximo episódio, galera Mas que esse vídeo tá ficando bem longo já Então, quer se despedir, amor? Tchau, galera Curte aí o vídeo Compartilha com os amigos Dá um like Dá um favorito E é isso Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo E quer que a série continua Não se esquece Like favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos E é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui Não se esquece de passar nos parceiros É isso E fui